Hoje eu vou trazer pra vocês uma história, mas pra deixar vocês questionarem o que realmente vocês fariam. Meu tio morava num bairro que eu sempre passava os finais de semana lá. Até que eu comecei a prestar atenção em um menino que morava lá perto. Ele sempre passava pela rua do meu tio. E a gente começou a trocar olhares, olhares profundos. Eu desejava ficar com ele, ele era o meu crush. Porém, nada aconteceu. E detalhe, nós nunca nos falamos nesse tempo. Era só trocas de olhares. Dava pra ver que ele também tinha interesse em mim. Mais pra frente, ele começou a namorar uma menina. Ah, eu também, a mesma coisa. Vida que segue, cada um pro seu lado. Namoramos há algum tempo e não deu certo, acabei o meu relacionamento. Por obra do universo, em 2021, eu tava de boa no Instagram e bem aleatoriamente apareceu um perfil sugerido pra mim. Na hora, eu nem acreditei, porque era ele, o garoto da rua do meu tio. Mandei logo uma solicitação pra seguir. E óbvio que ele aceitou. E daí, eu vi que ele também não tinha fotos com a namorada. E começamos a conversar. Marcamos de sair e foi algo assim, surreal. Parecia até que a gente já tinha nos falado e conversado. Porque lembra, a gente nunca tinha falado um com o outro. Era só trocas de olhares profundos. Então, o que não faltou foi conversa. Desde que nos encontramos até a hora que a gente foi embora. Sabe aquele encontro que você não consegue ver a hora passando? Então, foi assim. Depois de alguns dias, começamos a namorar. Pois é, porque a nossa conexão era algo muito raro. A gente se encaixou muito bem. Nossa relação era boa. Ele me tratava como ninguém tinha me tratado nessa vida. Mas, como a minha vida nada foi muito fácil. A ex dele logo descobriu o meu Instagram. E em diante, ela ficou me stalkeando. E detalhe, ela fazia vários perfis fakes. E foi aí que eu fiz o mesmo. Comecei a stalkear ela também. Saber o que que tava rolando, né? Por que que ela tava em cima de mim. Fui tirar a satisfação com o meu namorado. Saber o que que tava rolando. E ele me disse que realmente era ela. Depois daí, nosso relacionamento começou a desandar. Sei lá, começaram umas discussões. Umas desconfianças. Uns estranhamentos. Ainda mais porque do nada, ela surgiu trabalhando perto de onde ele mora. Depois daí, toda vez que a gente ia sair. A gente não passava por lá, pela rua do trabalho dela. E sempre na volta pra casa, nós passávamos por onde ela começou a trabalhar. Foi estranho ele evitar aquela rua. Evitar onde ela trabalhava. Tinha amor e muita cumplicidade. Mas éramos totalmente diferentes. O que fez a gente terminar duas vezes. Depois disso, é claro que houve um desgaste no relacionamento. E depois de um ano e um mês, ela ainda tava atrás dele. E quando eu vi que ela começou a seguir ele nas redes sociais, eu surtei. Ele começou a falar que não tinha nada a ver. Mas é óbvio que eu não acreditei. Até porque se seguiu a vida, por que que não coloca a pessoa no lugar dela? Ele não fez isso. Decidimos terminar. E cá tô eu. Sem o meu curte, que gostei tanto no passado e amo ainda. Mas tem coisa na vida que só o amor e a força de vontade não basta. Queria uma opinião de vocês. Se a ex do seu atual aparecesse seguindo ele nas redes sociais, saber como é que ele tá, e ele não fizesse nada pra pôr ela no lugar de ex, qual seria a atitude de vocês? Eu preciso muito de um conselho. Deixe nos comentários. Hoje a gente traz a história de um casal onde eles eram muito felizes até o surgimento de uma ex-namorada que causou incômodo na atual e não teve um posicionamento certo do namorado. A pergunta que ela faz pra gente é, se fosse a ex do seu atual, querendo saber da vida dele, você acharia ruim ele não colocar ela no lugar de ex? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que existem relações e relações. Existem muitas pessoas que elas são dialogáveis, elas são compreensivas, elas são seguras, elas te passam confiança, né? E às vezes elas falam, não, a ex tá aqui na minha rede social, não atrapalha em nada, eu não tenho nada a ver com ela, cada um segue a sua vida, a pessoa tá lá, eu tô aqui e a gente não viu necessidade. Eles têm respeito pela história um do outro e você sente que ela tá no lugar dela e ele tá no lugar dele. No caso dessa história, falta a confiança, falta a segurança, falta o diálogo, mas acima do diálogo falta a compreensão. As pessoas pensam que é só falar, não é só falar, não adianta você falar pra uma parede, pra um cara que tá com os ouvidos fechados, que não tá pronto pra ouvir. Ele precisa o quê? Ser compreensivo, entendeu? Então, é nítido que aqui rola realmente uma insegurança, o fato dele evitar passar na rua dela, né? Existe uma verdade da parte dele em realmente ser sincero com a própria namorada, em ter sentimentos vivos por uma ex ou não ter sentimentos nenhum. Como a atual também pode estar obcecada. Mas como ela falou que a ex tá stalkeando, que a ex tá em cima, com certeza se ele quer continuar um relacionamento saudável, ele tem sim que cortar a ex-namorada, tirar ela do caminho pra atual se sentir feliz, se sentir novamente segura dentro desse relacionamento. Caso contrário, vai ficar procurando e sempre vai tá achando, né? Ah, adicionou, daqui a pouco tem uma reação de uma story, daqui a pouco tem um... Oi, como é que você tá? Como é que tá a vida? De repente tem um diálogo, de repente tem uma conexão. E quando você vê, você realmente foi traída. Então, o cara, ele precisa de ter essa visualização de que a traição, ela não é só o ato consumido de um beijo, de uma relação carnal, sexual, uma conexão física, né? Começa na intenção, começa no pequenininho. O pequenininho é que abre porta pra coisas grandes. Então, dentro dessa história, com certeza, defenderia, sim, essa mulher da relação. E falaria pro cara que se ele quer continuar tendo um relacionamento saudável, era melhor com que ele cortasse a ex. ou falaria pra ela que se ela estiver incomodada e ele realmente não conseguir colocar ela como única, exclusiva e se sentir prioridade, com que ela saia desse relacionamento, porque ela pode se priorizar sozinha e ela tem capacidade de encontrar pessoas que saibam priorizar o outro como ela prioriza. Então, é muito ruim não ser recíproco, falta reciprocidade também. E é isso. Gostaram? Continue acompanhando a nossa rádio toda terça e quinta, meio-dia, aqui no canal Dia de Paula e no Spotify. Manda sua história pra mim, o link tá na descrição. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima história. Beijo!